E nos últimos dias foram muitas as notícias sobre a apreensão de grandes quantidades de drogas em rodovias da nossa região. Mas o que tem levado a esse aumento no número de ocorrências envolvendo esse tipo de crime? A gente foi saber. Pela BR-153, pelas rodovias Feliciano Salis Cunha, Marechal Rondon e outras vias do Noroeste Paulista, passam todos os dias milhares de veículos com os mais diversos destinos no Brasil. Pessoas que transitam nem sempre com boas intenções. É o caso daqueles que se ocupam do tráfico de drogas. Na última semana, mais de três toneladas de entorpecentes foram apreendidas pelas polícias rodoviárias estadual e federal da região. São rodovias de rotas que ligam alguns estados, no caso do Paraná e do Mato Grosso do Sul, a outras regiões, ao próprio interior paulista, que seria a nossa região, e outros estados como Minas Gerais e estados do Norte e Nordeste, como a Bahia, que foi provavelmente o destino da última grande apreensão da PRF aqui na região de São José do Rio Preto. Nesta segunda-feira, em José Bonifácio, quatro pessoas foram presas em flagrante, transportando quase meia tonelada de maconha e cerca de 13 mil reais em dinheiro. Dias antes, uma caminhonete caiu no porto de Ilha Solteira e afundou no Rio Paraná. O motorista conseguiu sair do veículo e fugiu. Dentro dele estava uma tonelada e meia de maconha. As regiões oeste e noroeste paulistas são verdadeiras portas de entrada para o estado de São Paulo em se tratando de tráfico de drogas. A fronteira com os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul costumam ser rotas bastante atrativas para os criminosos. Na semana passada, em São José do Rio Preto, foi feita a maior apreensão de maconha do ano. Mais de uma tonelada da droga estava sendo transportada pela BR-153. Durante um patrulhamento de rotina, o motorista não parou, fugiu e abandonou a caminhonete com o entorpecente. Já na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Ilha Solteira, foram quase 100 quilos de cocaína encontrados no fundo falso de um veículo. O motorista foi preso em flagrante. Grandes apreensões que podem, segundo a polícia, estar relacionadas ao fim da greve dos caminhoneiros. O que gerou após o final da greve é uma demanda, ou melhor, uma vontade deles de transportarem essas drogas, uma necessidade. O montante de droga prendido em pouco espaço de tempo chama a atenção. Mas a rota caipira do tráfico já é bastante conhecida, até por pessoas comuns. Tanto que só na região de Aracatuba, principalmente na rodovia Marechal Rondon, desde o início do ano, já foi quase uma tonelada e meia de entorpecente apreendido e 21 pessoas foram presas.